Olá a todos, bem-vindos de volta ao canal. Hoje estamos mergulhando na nova versão do Kali Linux 2024. Esta versão está repleta de atualizações, novas ferramentas e algumas mudanças importantes nos bastidores. Quer você seja um profissional de segurança cibernética, um hobby ou apenas curioso sobre o Kali Linux, há algo aqui para você. Então vamos começar. Primeiro, vamos falar sobre a maior mudança nesta versão, a transição para o T64. Agora você deve estar se perguntando, o que é T64? Bem, trata-se de preparar nossos sistemas para o futuro. Em termos simples, T64 é uma nova forma de lidar com o tempo em nossos computadores. O sistema atual, denominado Tempo T, enfrentará um grande problema no ano de 2038 porque não pode lidar com dias além disso. Isso é conhecido como o problema do ano 2038, semelhante ao bug do milênio. Para corrigir isso, o tamanho do tempo T está sendo alterado de 32 bits para 64 bits em alguns sistemas. Para Kali Linux, isso afeta principalmente arquiteturas ARM de 32 bits, como aquelas usadas em dispositivos Raspberry Pi. Ao fazer essa alteração, garantimos que nosso sistema não travará ou apresentará erros em 2038. Então, o que isso significa para você? Se você estiver executando Kali em um dispositivo ARM de 32 bits, precisará usar o comando aptfulupgrade em vez de apenas aptupgrade ao atualizar seu sistema. Isso garante que tudo ocorra suavemente para a maioria dos usuários. No sistema padrão de 64 bits, você verá muitas atualizações de pacotes, mas tudo deve funcionar normalmente. A seguir, vamos falar sobre as mudanças no ambiente de desktop. Kali Linux 2024.2 nos traz o GNOME 46 mais recente. Esta versão oferece uma experiência mais refinada com temas e extensões atualizados. Tudo parece mais elegante e funciona melhor. O ambiente diário de trabalho GNOME é atualizado aproximadamente a cada seis meses. Com o GNOME 46, você obtém animações mais suaves, desempenho aprimorado e interface mais intuitiva. O objetivo é tornar sua experiência melhor e mais eficiente. Mas o GNOME não é o único ambiente de desktop que merece atenção. O Desktop XFCE também recebeu atualizações específicas para Kali Undercover e modos de alto DPI. Esta atualização traz melhor estabilidade e corrigiu vários pequenos bugs. Então, quer você prefira GNOME ou XFCE, esta versão tem algo para você. Agora vamos mergulhar nas novas ferramentas adicionadas ao Kali Linux 2024.2. Cada versão do Kali inclui novas ferramentas e esta não é diferente. Desta vez, temos 18 novas ferramentas, graças à incrível contribuição da comunidade. Aqui estão alguns destaques. Autorecon, uma ferramenta de reconhecimento de rede multitreader ótima para automatizar suas varreduras de rede. Coercer, esta ferramenta coaja automaticamente um servidor Windows a autenticar em uma máquina arbitrária. Deplot, uma reescrita em Python do Sharp Papi, útil para API de proteção de dados, e GetSploit, um utilitário de linha de comando para pesquisar e baixar exploits. GoWitness é um utilitário de captura de tela da web usando o Chrome e Adlis, perfeito para capturar páginas da web, e esses são apenas alguns deles. Existem também ferramentas para monitoramento de processos, geração de payload e até algumas divertidas, como acessar a API da Wayback Machine usando Python. Com essas novas ferramentas, Kali continua a ser a plataforma preferida dos profissionais de segurança cibernética. Esteja você realizando testes de penetração, avaliações de vulnerabilidade ou qualquer outra tarefa de segurança, essas ferramentas serão extremamente úteis. Vamos passar para o kernel e outras atualizações diversas. O kernel mais recente, versão 6.8, estará disponível logo após este lançamento. É importante notar que, durante os testes, foi encontrado um bug no kernel 6.6 que poderia causar downloads lentos e travamentos ao usar determinados softwares de virtualização. Isso foi corrigido. Outra atualização interessante é o Nmap, uma ferramenta de digitalização em rede. Agora você pode executar varreduras TCP-CYN privilegiadas sem usar sudo ou serhote. Isso torna a digitalização mais fácil e eficiente para aqueles que usam Kali NetHunter. Há algumas atualizações interessantes aqui também. NetHunter agora suporta Android 14, inclui um novo carregador de módulo e tem várias melhorias em permissões e validações de hold. Além disso, há cinco novos kernels NetHunter cobrindo dispositivos como Huawei P9, NoteFone 1 e Poco F3. Essas atualizações tornam o NetHunter ainda mais poderoso para testes de penetração móvel e outras tarefas de segurança. Os computadores de placa única ARM, como Raspberry Pi, também receberam algumas atualizações. O novo port kernel do Gateworks foi atualizado para 5.15. Infelizmente, o suporte para Gateworks Ventana foi abandonado, mas eles sempre buscam melhorar e oferecer suporte ao maior número de dispositivos possível. Por último, a documentação do Kali passou por várias atualizações. Isso inclui novos guias e páginas de atualização para AVC, correção de problemas de inicialização dupla, instalação de drivers de GPU NVIDIA, configuração de VirtualBox e VMVari e muito mais. Isso torna mais fácil para todos começarem e solucionarem quaisquer problemas que possam encontrar. Então aí está! Kali Linux 2024.2 vem com novos recursos, ferramentas e melhorias. Esteja você atualizando para uma versão anterior ou instalando o Kali pela primeira vez, você terá uma surpresa. Lembre-se, para uma atualização tranquila, use o comando UpJumpDate e Upgrade. E como sempre, se você achar este vídeo útil, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por se juntar a mim e nos vemos no próximo! Tchau! 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 Tchau!